Está aberta a sessão sobre a proteção de Deus em nome do povo brasileiro, iniciamos nossos trabalhos. Câmara dos Deputados, quase 190 anos que se confundem com a história do país. Aqui vemos os prédios da Câmara e do Senado, com os subterrâneos já prontos e os trenários e galerias à vista. Mais de mil operários trabalham diuturnamente na construção do Congresso. A minha ideia é que a pessoa que se aproxima do prédio, visse além do prédio, entre as cúpulas, a Praça dos Fé-Poderes, do qual o faz parte. Finalmente, tudo estava pronto para a inauguração. Foram três dias de festas, que começaram no dia 20, com a entrega da chave da cidade por Israel Pinheiro ao Presidente da República. Neste Congresso Nacional, o Brasil se fez Brasil. O povo paga imposto, é uma exigência, mas quem paga também pode cobrar. Não há uma solução. Não há uma solução. Não há uma solução. Não há uma solução. Coração de estudante Há que se cuidar da vida Há que se cuidar do mundo A nova Constituição foi promulgada exatamente quando faltavam 10 minutos para as 4 da tarde. A festa foi no plenário da Câmara. Em 5 de outubro de 1988, Ulisses Guimarães promulga aquela que apelidou com carinho e orgulho de Constituição Cidadã. Declaro promulgada O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude, que isto se cumpra. 17 horas em Brasília. Boa tarde. Nesse momento, a votação já está sendo encerrada na maioria dos estados brasileiros e no Distrito Federal. A marcha da apuração em todo o país. 135 milhões de eleitores, uma presidente eleita, 27 governadores, 81 senadores, 513 deputados eleitos. Aqui, na Casa do Povo, os representantes do povo fazem história. A história de 190 milhões de brasileiros. Bem-vindo à Câmara dos Deputados. Esta casa é sua. Esta casa é de todos os brasileiros. A Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados.